Música É aquele vídeo de Dan, que está ficando conosco E depois de um tremendo segmento 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 E não tem um botão, tá? Pensei, nós tínhamos com um pull-over. E esboçava, mas teve um pouquinho cobertura, assim, né? Então, marcha bonita, mesmo. Nós tínhamos com o bisque também, com um top blanco, mas é preto, tá? É color, é preto, é branco, e tá? Pop! Diz um pouquinho mais. Tá? Pensei, nós optar pra preto, ou por usar corra também, mas isso aqui igual, nós usamos um casão, um pantalão corra, mas é também o perfeito com o jeans também. Muita me recabar, com o jeans cor, um top fuxia, então, o heel chico de alto também, um tiki fuxia, então, e-pull-over aqui, wow, you're ready to go, muita bisabou, um par de rincho-rein, um de fleco, um de bohem, um colo-colo, então, bati um perfect weekend look. Mas, agora, através de aina, nós sabíamos que o artista não é reciclado, não é usado, ou só aportar um bati, ou um blu, ou um pantalão, de outra forma, não sei se a pessoa vai cumprir para a combinação aqui, ou tem o que usar. Não é, Kate Middleton, não é Jennifer Lovins, não é reciclado, não é outfits, não é simpapia mesmo de Tiffany Haddish, ou é, sabe? E chemise, e tem um par de biancas, que tem que vestir, então, você vai reciclado, mix e match na fashion, que tem um tempo, que tem um capsule wardrobe, que tem algum peso, um clave, então, que tem um mix e match de pesetas para o lugar, de biancas e também, para que tem um capsule wardrobe. Pois, isso aqui, é highlight de nós, o styling awe, e bonito, pull over aqui, que tem mais bonito, miss. Ya, pull over, pull on, mas, e a gente que pull over, e não tem botão, e não tem cera, não? Então, tá jeans, vou tirar, já, e tá na 3, 4, caba, então, you throw it on, you're ready to go, nós temos, e tipo também, como eu posso, pop it up, um tiki mais, casual, com jeans, color escuro, um top, se é fuxia, ou um color felt, o sapato, mas também se coloco o topo e dão o efeito o acessório da essa aqui, o que reme e colou, fél, fúxia e verde e preto com o blanco aqui tá pensando em não vestir com um camisão blanco mas não esquece o efeito de preto com o blanco mais prominente e tem que começar a sintonizar a hashtag, seguirme ao você é bom, você sabe que a gente a gente vai me formar parte do team de Mr. & Miss Exclusive aqui na CBA então, a tarde de dois horas hum, hum, hum eu tenho o cheque, sua dress e a nossa rainha, nosso colega aqui, Carlos, com todos os bachos então, nós e damos, claro de New Day, sempre nossa elegante, nete a Mr. & Miss Exclusive, pero já ando também está vindo, já ando também está vindo com o seu costo tão grande, então, eu me sinto um trem e, wow, o outfit é grande, é de onda então, a gente sabe, Mr. & Miss Exclusive então, a gente está chamando uma ideia de Mr. & Miss Exclusive então, eu não esquece o hashtag seguirme, mas a gente vai me formar na fashion então, eu vou te mirar aqui com o dress da a gente então, aqui está o styling e o pullover aqui novo, novo ela chega aí na Mr. & Miss Exclusive então, eu não esquece o hashtag seguirme, com o gênero também com o outfit exclusivamente de Mr. & Miss Exclusive de Excecção de Erobena permiti-nos que pouso comercial aqui para nós regressar nós temos um e nos promete invitado na Awe, este é o presidente de ADEC Sr. Gertruida coming up next no vai nenhum caminho da everybody ready em e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri